A gente sabe que uma água bem filtrada previne doenças e melhora o bem-estar, não é mesmo? Por isso, este purificador de água da Consul é uma ótima opção. Ele tem filtragem classe A. Ou seja, faz a máxima redução de cloro livre e retenção de partículas, o que oferece uma excelente redução de bactérias. E o legal é que quando o refil já não está tão bom assim, o alerta luminoso avisa na hora de trocar. Tá, Lu, mas pra isso eu vou precisar de um técnico, né? Pois eu te digo, não vai não, porque é bem fácil de trocar. Basta girar e substituir o refil. Simples assim. Além disso, seu design compacto é ótimo pra espaços pequenos. Dá pra instalar em qualquer cantinho. Adorei! E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!